A justiça do Paraná determinou a abertura de uma nova ação penal contra o doleiro Alberto Youssef. Ele é acusado de participar de um esquema de lavagem de dinheiro do mensalão petista. O doleiro teria ocultado 1 milhão e 600 mil reais do ex-deputado federal José Janene, do Partido Progressista. Janene foi réu do mensalão, mas morreu em 2010, antes que a ação fosse concluída. O principal alvo da operação Lava Jato, Youssef está preso desde março deste ano por comandar um esquema de lavagem de dinheiro que teria movimentado 10 bilhões de reais.